O PAPA FRANCISCO Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si sobre a Ecologia, nos convida a um trabalho muito grande de tomar consciência das mudanças que devem acontecer em nós e no mundo para nós cuidarmos melhor da casa comum que o nosso planeta. O Papa diz que, em vez de resolver os problemas dos pobres e pensar num mundo diferente, alguns limitam-se a propor uma redução da natalidade. Não faltam pressões internacionais sobre os países em vias de desenvolvimento que condicionam as ajudas econômicas a determinadas políticas de saúde reprodutiva. Mas, se é verdade que a desigual distribuição da população e dos recursos disponíveis cria obstáculos ao desenvolvimento e ao uso sustentável do ambiente, deve-se reconhecer, diz o Papa, que o crescimento demográfico é plenamente compatível com um desenvolvimento integral e solidário. Agora, culpar o incremento demográfico em vez do consumismo exacerbado e seletivo de alguns é uma forma de não enfrentar os problemas. Pretende-se, assim, legitimar o modelo distributivo atual no qual uma minoria se julga com o direito de consumir numa proporção que seria impossível generalizar porque o planeta não poderia sequer conter os resíduos de tal consumo. Além disso, sabemos que se desperdiça aproximadamente um terço dos alimentos produzidos e a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre. Em todo caso, é verdade que devemos prestar atenção ao desequilíbrio na distribuição da população pelo território, tanto a nível nacional como a nível mundial. Porque o aumento do consumo levaria a situações regionais complexas pelas combinações de problemas ligados à poluição ambiental, ao transporte, ao tratamento de recíduos, à perda de recursos, à qualidade de vida. A desigualdade não afeta apenas os indivíduos, mas países inteiros e obriga a pensar numa ética das relações internacionais. Com efeito, há uma verdadeira dívida ecológica, particularmente entre o norte do mundo e o sul, ligada a desequilíbrios comerciais com consequências no âmbito ecológico e com o uso desproporcionado dos recursos naturais efetuados historicamente em alguns países. As exportações de algumas matérias-primas para satisfazer os mercados no norte industrializado produziram danos locais, como, por exemplo, a contaminação com mercúrio na extração minerária do ouro ou com o dióxido de enxofre na de cobre. O aquecimento causado pelo enorme consumo de alguns países ricos tem repercussões nos lugares mais pobres da Terra, especialmente, diz o Papa, na África, onde o aumento da temperatura, juntamente com a seca, tem efeitos desastrosos no rendimento das cultivações. A isto acrescentam-se os danos causados pela exportação de resíduos sólidos e líquidos tóxicos para os países em via de desenvolvimento e pela atividade poluente de empresas que fazem, nos países menos desenvolvidos, aquilo que não podem fazer nos países que lhes dão o capital. Os bispos da África constatam frequentemente que as empresas que assim procedem são multinacionais que fazem aqui o que não lhes é permitido em países desenvolvidos ou do chamado primeiro mundo. Geralmente, quando cessam as suas atividades e se retiram, deixam grandes danos humanos e ambientais como o desemprego, aldeias sem vida, esgotamento de algumas reservas naturais, empobrecimento da agricultura e pecuária local, desmatamento, crateras, colinas devastadas, rios poluídos e qualquer obra social que já não se pode sustentar. A dívida externa dos países pobres transformou-se num instrumento de controle, mas não se dá o mesmo com a dívida ecológica. De várias maneiras, os povos em via de desenvolvimento, onde se encontram as reservas mais importantes da biosfera, continuam a alimentar o progresso dos países mais ricos, à custa do seu presente e do seu futuro. A terra dos pobres do sul é rica e pouco contaminada, mas o acesso à propriedade de bens e recursos para satisfazerem as suas carências vitais é lhes vedado por um sistema de relações comerciais e de propriedade estruturalmente perverso. O Papa diz que é necessário que os países desenvolvidos contribuam para resolver esta dívida, limitando significativamente o consumo de energia não renovável e fornecendo recursos aos países mais necessitados para promover políticas e programas de desenvolvimento sustentável. As regiões e os países mais pobres têm menos possibilidade de adoptar novos modelos de redução do impacto ambiental, porque não têm a preparação para desenvolver os processos necessários nem podem cobrir com seus custos. Por isso, deve-se manter claramente a consciência de que a mudança climática tem responsabilidades diversificadas. E como disseram os bispos dos Estados Unidos, é oportuno concentrar-se especialmente sobre as necessidades dos pobres, fracos e vulneráveis num debate muitas vezes dominado pelos interesses mais poderosos. É preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos e, por isso mesmo, também não há espaço para a globalização da indiferença, diz o Papa Francisco. Estas situações provocam os gemidos da Irmã Terra, que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, com um lamento que reclama de nós, outro rumo. O Papa diz, nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum, como nos últimos dois séculos. Nós somos chamados a tornar-nos os instrumentos de Deus Pai para que o nosso planeta seja o que Ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu projeto de paz, de beleza e plenitude. O problema é que não dispomos ainda da cultura necessária para enfrentar esta crise e há necessidade de construir lideranças que trazem caminhos, procurando dar resposta às necessidades das gerações atuais, todos incluídos, sem prejudicar as gerações futuras. Por isso diz o Papa que é indispensável criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis e assegure a proteção dos ecossistemas, antes que as novas formas de poder, derivadas do paradigma tecnológico-econômico, acabem por arrasá-los não só com a política, mas também com a liberdade e a justiça. O Papa afirma que preocupa a fraqueza da reação política internacional. Ele diz que a submissão da política à tecnologia e à finança demonstra-se na falência das cimeiras mundiais sobre o meio ambiente. Há demasiados interesses particulares e com muita facilidade o interesse econômico chega a prevalecer sobre o bem comum e manipular a informação para não ver afetados os seus projetos. Nesta linha, o Papa lembra que o documento de Aparecida pede que, nas intervenções sobre os recursos naturais, não predominem os interesses de grupos econômicos que se arrasam irracionalmente às fontes da vida. percebemos quanto é desafiador o trabalho que temos. Ao ver o pouco interesse que as autoridades constituídas têm diante desta situação que podemos dizer alarmante. Daí a importância de nós tomar esta consciência, de ajudar nossos governantes a tomar esta consciência e fazer com que o bem comum seja, antes de tudo, procurado, desejado, antes de qualquer interesse particular. O bem de todos, o bem da coletividade, o bem do planeta vale mais do que o próprio bem pessoal ou o bem de um grupo de outro. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.